No vídeo passado eu falei sobre MVC e prometi para vocês que a gente ia encontrar soluções para controlar a complexidade das interfaces gráficas. Meu nome é André e esse vídeo está dando continuidade a um vídeo anterior em que eu comecei a introduzir a arquitetura MVC e ele faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado na especialização de engenharia de software da Unicamp. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores a esse. Então só retomando, o nosso cenário é a arquitetura Model View Controller que eu apresentei no vídeo anterior em que eu falo dos três papéis, o Model, o View e o Controller. Tá certo? E nesse vídeo anterior eu chamei a atenção da questão da complexidade das interfaces, né? Ou mais especificamente do View e da relação como esse View em sua complexidade gera desafios para o Controller, porque o Controller vai ter que ter uma resposta distribuída para essa quantidade de ações que você pode gerar numa interface. E daí a gente começou a falar, bom, então a gente deveria talvez pensar num outro estilo arquitetural diferente daquele que a gente trabalhou até agora, que é o Dataflow, menos comportado, talvez que possa, onde haja a possibilidade de você ter respostas a eventos. Então a gente começou a falar sobre sistema orientado a eventos, que são sistemas onde os módulos são construídos para responder a certos eventos. E vamos pensar na coisa mais simples, né? Vamos imaginar então que você tem uma aplicação e eu mostrei isso no vídeo passado, né? E isso que eu mostrei no vídeo passado, a gente vai agora fazer aqui, eu vou fazer isso com vocês. Você tem aqui um... bom, editar... droga, eu ia fazer rodar de novo, mas eu teria que iniciar ela de novo para rodar. Ok, então eu reiniciei a aplicação. A ideia básica é que eu tenho esse botãozinho aqui, se eu clicar nesse botão, ok, vai aparecer um grau aqui. É isso? Ali apareceu, tá vendo? Então o nosso desafio agora é ver como é que a gente faz isso na prática, né? Então basicamente o que a gente quer fazer é, eu vou clicar num certo botão, né? E ao clicar nesse botão, eu vou fazer aparecer esse monstrinho aí, que vai aparecer a mensagem grau do lado do monstrinho, tá? Então, por que que essa aplicação é uma versão muito simples e básica de uma aplicação orientada a eventos? Porque você tem um gerador do evento, que é o botão, que vai gerar um evento e que vai fazer um outro campo responder por esse evento, né? Lembrando que essa arquitetura é sempre baseada nessa ideia. Você tem um cara que é o produtor do evento, um broker e o cara que consome o evento, que faz alguma coisa baseado nisso. E que essa arquitetura, ela pode ficar arbitrariamente complexa e a gente vai aprender a lidar com essa questão da complexidade mais pra frente. Porque você pode ter vários botões, fazer ações diferentes, mudança de estado e assim por diante. A gente vai começar desse mais simples. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui agora é que a gente vai destrinchar em detalhes uma aplicação que lida com uma interface gráfica onde você clica num botão e ele dispara uma certa ação. O nosso foco, então, vai ser no View, principalmente, apesar de que eu vou mostrar os outros componentes como eles interagem com o View, tá? Então, do ponto de vista do View, eu quero introduzir pra vocês aqui agora um outro, um design pattern. Por quê? Porque você tem que se lembrar que tem aquela escala que eu mostrei pra vocês, que é uma escala que começa, né? Que eu mostrei começando das arquiteturas, componentes e aí você vai chegar nos objetos e classes. E quando você chega nesse terceiro nível, você tá tratando especificamente, muitas vezes, nesse nível mais baixo, com o design patterns, não é? E quando eu lido com interface gráfica, que é o nosso foco agora que a gente vai pensar na View, a gente vai falar de View, existe uma outra coisa importante a ser considerada, que é... Primeiro, você tem que pensar assim, qual vai ser a sua interface, né? Vai ser no desktop? Vai ser no celular? Vai ser na web? Muitas vezes, independente de onde você for fazer, você tem frameworks específicos, você tem API gráficas e outras coisas, tá certo? A gente vai ver nessa, nesse vídeo agora, especificamente a forma do Java de lidar com a questão da interface gráfica, mas isso que eu vou mostrar aqui, ele é generalizável e você pode aplicar, na verdade, em várias outras áreas e a gente vai ter oportunidade de até mencionar isso em outras áreas. Então, na prática, a gente vai agora fazer um exercício, exercício usando o App Inventor, tá certo? Então, a ideia aqui hoje é que a gente vai, seria bom você até acompanhar aí no seu computador, vai abrir esse site, App Inventor Meet Edu, onde a gente tem o App Inventor, tá certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui o site, vocês vão entrar aqui, ó, no site do App Inventor, estão vendo? E naquele endereço que eu mostrei ali, e eu já estou cadastrado desse sistema, já tenho conta, mas ele pode usar a sua conta do Google. Quando eu dou Create Apps, né? No meu ele já entrou, mas no seu caso, pode ser que ele peça para você se autenticar, certo? Numa certa conta do Google, né? que, na sua conta, para você poder entrar no sistema, tá? Aqui ele já entrou na minha aplicação, na verdade, eu queria entrar numa tela em branco, eu vou começar um projeto em branco. Então, vamos lá. Start New Project, vamos chamar Grower, certo? Bacana, então, o que é o MIT App Inventor? O MIT App Inventor, ele é um ambiente para você desenvolver aplicativos para celulares, certo? Na verdade, a abordagem que ele usa é uma abordagem toda visual, né? Onde você arrasta bloquinhos. Eu escolhi ele pelas seguintes razões. Primeiro, porque essa abordagem visual baseada em blocos vai permitir que você veja claramente como os componentes operam, tá certo? Então, como a lógica de componentes que eu mostrei na semana passada, do Java Beans, das propriedades, como elas vão operar num ambiente de modelagem gráfica, né? A segunda questão interessante do App Inventor é que ele é melhor como ambiente educacional, porque você não precisa ficar escrevendo scripts, você não precisa ficar entrando em detalhes de implementação, você pode visualmente aprender. Eu acho que ele não é muito produtivo se você for realmente desenvolver aplicações para valer, tá certo? A produtividade aí cai. Então, eu encaro o App Inventor mais como um ambiente de educacional, para você aprender não tanto como para um developer profissional, tá? Então, vamos dar uma explorada nessa tela aqui do App Inventor. Você tem aqui no meio uma tela que simula a tela do seu celular, como isso ficaria na tela do seu celular, tá certo? Você tem aqui a esquerda, aqui você pode configurar até o tamanho e outras coisas da tela do celular aqui em cima, né? Aqui à esquerda, você tem uma barra que tem componentes. Você pode até se lembrar de como a gente fazia no Orange, né? Você tem uma galeria de componentes que você pode arrastar e colocar aqui para usar. E não são só componentes gráficos, tem vários componentes. Se você clicar aqui, ó, eles estão em categorias, tá vendo? Existe a categoria User Interface e tem componentes de layout, tem componentes de mídia, desenho e animação, conectivo. A gente vai explorar alguns desses componentes, não todos, muito poucos, mas a gente vai explorar alguns deles como um ensaio, tá certo? Aqui à direita, vocês vão ver que está a estrutura de construção da nossa aplicação, né? Como é que ela é aplicada, tá certo? E aqui em cima eu tenho dois botões que vão permitir eu alternar entre a tela de design e a tela dos blocos de programação, como a gente vai ver daqui a pouco. E aqui tem as propriedades do componente que está selecionado em questão, tá certo? Bom, então esse é o App Inventor que daqui a pouco a gente vai brincar de fazer essa aplicação nele e vai explorar, tá certo? O que a gente vai explorar no App Inventor? A gente vai falar um pouquinho sobre o que eu chamo de Composite Pattern. E isso é muito importante quando eu falo de interface, tá certo? O que é o Composite Pattern? O Composite Pattern é um Design Pattern que é muito usado em interfaces. Ele é um Design Pattern que pode ser usado para qualquer tipo de que a gente chama composição hierárquica de objetos, tá? Qualquer um, não precisa ser necessariamente gráfico. Mas ele é muito usado para você fazer composições hierárquicas de coisas visuais. Por exemplo, esse aqui é um ambiente tridimensional chamado Alice, que apresenta objetos tridimensionais. E note como o Alice, ele é uma composição. A Alice, que é o objeto maior, ela é composta do braço direito, braço esquerdo, pescoço. Aí dentro do braço direito, você tem o ombro, você tem o braço e assim por diante. Então, vocês estão vendo que eu posso construir uma hierarquia de elementos gráficos, componentes gráficos, dentro de outros componentes gráficos, dentro de outros componentes gráficos, para construir isso aí. E isso vai ser um padrão que você vai ver recorrentemente em interfaces gráficas. Por exemplo, esse aqui é o Godot. O Godot é um ambiente para você desenvolver jogos. E ele também usa o Composite. Como? Você vai ver que no Godot, você tem lá componentes gráficos. Dentro dos componentes gráficos, você pode definir... Você tem o mundo, que é um grande componente. Você está vendo que aqui tem uma hierarquia. Dentro do mundo, você tem, por exemplo, esses três objetos gráficos. Mas você pode fazer objetos gráficos que tenham outros objetos gráficos dentro deles. Você tem os botões, por exemplo. A gente vai aprender a usar o componente, o Pattern Composite, para construir componentes compostos. O que são componentes compostos? No ambiente Java, você pode construir uma interface complexa, colocando um componente dentro de outro componente, dentro de outro componente. Você pode ir... Então, por exemplo, nessa interface que você está vendo aí, eu posso ter uma imagem que está dentro de um painel, que eu chamo do painel da imagem. E existe um outro painel embaixo, que eu vou chamar do painel do botão. E aí, esses dois painéis estão dentro de um painel maior, que é o painel principal. Esse tipo de construção, em que eu vou agregando hierarquicamente elementos, ele é muito comum quando eu construo interfaces visuais. E elas permitem que eu organize uma estrutura complexa de interface usando esse pattern. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, do ponto de vista, não é? Então, no caso do Java, vocês podem imaginar uma classe, que eu vou chamar de classe Graphic. Tá certo? E essa classe Graphic é uma classe que pode ter elementos simples, como o bottom, como o image, e elementos que podem incorporar outros elementos, como o panel. O panel vai ser um elemento agregador, que a gente chama. O que que é? O panel é um elemento gráfico, mas como vocês estão vendo aqui na descrição do ML, ele pode agregar outros componentes gráficos dentro dele. Tá certo? E isso faz com que eu possa ter um panel que tenha uma imagem, que tenha um botão, um outro panel que tenha panels dentro deles. Porque note que o panel, ao mesmo tempo que ele é um agregador, ele também é um Graphic. Significa que, ao mesmo tempo que ele pode agregar elementos gráficos, ele pode estar dentro de um outro panel. E a ideia, essa recursão, é a raiz do Composite. O Pattern Composite, como eu já falei, ele não serve só para a parte gráfica, mas ele é bastante usado na parte gráfica. Ele distingue dois tipos de elementos. Um que eu chamo de folha, que é um elemento que ninguém pode ser agregado dentro dele, mas ele pode se agregar a alguém. E o outro que é o Composite, que ele é, ao mesmo tempo, um componente que agrega outros, mas que pode ser agregado dentro de alguém. Então, esse Design Pattern, ele permite que eu crie hierarquias de composição complexas, tá certo? E tem também a história de que o cara que é o Component, ele pode ter a interface mínima que tanto o Leaf quanto o Composite tem, tá certo? E aí, nesse caso, ele vai ter que saber se quem está abaixo dele é um Leaf, é um Composite, para adaptar a interface. Ou ele pode ter o que a gente chama de interface máxima, que todo mundo implementa sem interface, mas o Leaf não vai ter nenhuma resposta para esse tipo de operação das interfaces de composição, porque ele não vai ter caras dentro dele. Tá. Bom, então, vamos lá. Aí, a ideia da interface mínima é que ela vai te dar segurança, porque ela, se você tiver uma interface mínima para todo mundo, ela, você, por exemplo, vamos imaginar que seja o Edge, você só implementa o que faz sentido para você, e o resto você não tem, tá? Mas, ele vai criar um problema que cada vez que você tiver, você vai precisar saber se aquele cara é simples ou compósito para lidar com aquilo. A interface máxima, ela te dá transparência, você não precisa saber que nó é aquele. Só que, os nossos folhas vão ter que criar operações stub, que a gente chama, que não fazem nada, só para implementar os elementos que ela não suporta. Então, a gente vai voltar agora para o nosso aplicativo do monstrinho que faz Ground, né? E nesse aplicativo, eu, de propósito, vou fazer uma interface composite, tá? Ou seja, ela vai ser composta de subinterfaces, tá certo? Desculpa, eu vou ter um painel maior, que vai ter esses dois subpainéis, o painel de cima, que é onde tem o monstrinho e o campo texto, e o painel de baixo, onde está o botão. André, por que dois painéis? Eu vou mostrar para vocês que os painéis, eles podem ter uma lógica de arrumação. Por exemplo, o painel de cima, ele vai arrumar um elemento do lado do outro, então, ele vai me permitir colocar o monstrinho e do lado o painel de texto. O de baixo, vai ter só o botão e ele vai centralizar o botão, tá certo? Então, para isso, eu vou usar o conceito de layout, né? Cada um desses painéis aqui, né? O painel aqui de dentro vai ter um layout específico, que vai permitir que um elemento fique do lado do outro, e o painel de baixo vai ter um outro layout, que permite que ele centralize o botão. E o painel que vai abranger os dois, né? Que é um painel maior, ele vai ter um layout que vai permitir empilhar a galera, tá certo? Então, a gente vai explorar essa ideia do composite, da interface de composite, para poder explorar também esses diferentes layouts e como eles se combinam em uma interface. É muito comum eu querer criar painéis dentro de painéis, porque às vezes o layout do painel interno é diferente do layout do painel externo. Por exemplo, nesse painel interno, o meu layout eu quero colocar horizontalmente os componentes. Aqui eu quero colocar centralizado e no mais externo eu quero colocar empilhado. Então, para poder diferenciar o fluxo em cada um deles, você pode criar painéis dentro de painéis. Isso também é uma das raízes para você criar o que a gente chama de interfaces responsivas. Por quê? Porque ao invés de determinar coordenadas fixas para cada elemento, você determina a lógica de organização da sua tela. Essa estrutura de painéis, com cada um com sua lógica de arrumação, você está construindo a lógica de organização. Então, quando você dá resizer na interface, ele vai rearrumar os elementos dentro dessa lógica que você estabeleceu. Então, no painel mais externo, eu vou usar o que a gente chama de border layout, que é um layout que vai permitir que eu coloque o cara no centro e o outro painel na borda de baixo, como eu vou chamar. E os outros dois painéis, eu vou usar o flow layout, que vai permitir que eu vá colocando um cara do lado do outro. No caso do botão OK, como tem ele sozinho, ele vai ficar centralizado. Então, a gente tem isso, o painel principal, o painel da imagem e o painel de controle. Então, vamos fazer essa brincadeira agora no Android. Vamos ver como fazer isso no Android. Então, a gente vai ter esse componente gráfico imagem. E isso aqui é uma coisa muito importante. Vocês lembram que quando eu ensinei vocês a implementar componentes em Java, usando o Java Beans, a gente aprendeu a fazer as propriedades, certo? Que são aquelas valores externamente configuráveis, que alguma aplicação externa poderia configurar o componente com elas. E, para isso, a gente criou métodos GET e métodos SET para cada uma das propriedades, tá certo? Espero que vocês lembrem disso. Vocês vão ver que, no nosso ambiente, essas propriedades vão ser detectadas automaticamente por um processo chamado introspecção e vão ser apresentadas na tela. Depois disso, quem são os componentes que a gente vai usar nessa aplicação que eu vou fazer com vocês no Android? A gente vai usar um bottom, a gente vai usar image, a gente vai usar um textbox, que é o que vai fazer o texto lá, onde você vai apresentar o grá, e os painéis. Os painéis vão ser usados para fazer as agregações. Aqui está faltando, eu tenho que corrigir. O painel também implementa essa interface. O painel, então, aqui a gente tem um composite, né? O painel, ele também implementa interface, então, precisa corrigir aqui, e ele pode agregar outros caras. Então, ele pode agregar outros painéis e outros elementos gráficos. Então, você tem no Java o pattern composite, tá certo? E você vai perceber, a gente vai fazer isso no Android, tá? E você vai perceber que isso vai refletir aqui, ó, na construção da minha tela, né? Como eu construo a minha tela, né? Ele vai mostrar uma hierarquia, e vai mostrar que eu tenho um painel que organiza os elementos horizontalmente, eu tenho outro painel, que ele está chamando de Horizontal Arrangement 2, que organiza o botão, então, eu tenho um painel. A tela principal já é o painel maior. Depois, eu tenho um painel que organiza a imagem e o texto, e um outro painel que organiza o botão. Então, eu estou usando aqui, né? Especificamente em termos de Java, o nome gráfico é jbottom, que é o componente que é o botão, jlabel, que vai fazer essa imagem, que o label pode ser um texto ou uma imagem, tá certo? Esse cara aqui, eu não acho que seja jlabel, eu coloquei jlabel, mas eu não acho. Eu vou conferir lá na hora. jpanel, que é o painel, e todos eles são da classe jcomponent, são herdeiros de jcomponent. jcomponent, na verdade, não é uma interface, é uma classe, mas que implementa interfaces padrões de componentes, tá certo? Tá, então vamos lá. Vamos montar essa view aqui, tá certo? Então, agora eu vou puxar aqui o app inventor. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para construir a nossa interface composite, é que eu vou mudar aqui o tamanho e vou botar tablet size, para a gente ganhar um pouco mais de espaço, tá certo? Agora que eu tenho um tablet size, eu vou começar fazendo aquilo que eu falei para vocês, eu vou pegar dois painéis. Então, aqui em layout, eu posso pegar um painel que já tenha um layout pré-organizado, tá certo? Por exemplo, eu posso pegar esse painel aqui, e colocar aqui em cima, e esse painel, ele organiza os elementos, o layout dele, organiza os elementos horizontalmente, tá certo? Bom, quando você coloca esse componente aqui, olha que lindo, isso é lindo. Tá vendo essas propriedades que aparecem aqui? São as propriedades de customização do componente. Como é que o Java, o App Inventor, sabe quais são as propriedades? Você lembra aquele pattern que a gente falou de usar Gets e Sets? O Java tem um sistema de introspecção que permite que o sistema automaticamente saiba quais são as propriedades que estão disponíveis, a base nos Gets e Sets, quais são os métodos, os tipos, e etc. É claro que tem um sistema mais sofisticado que eu não ensinei para vocês, de até customizar a forma como você lida com essas propriedades. Mas o bonito é que na hora que você customiza isso no seu componente, elas vão aparecer aqui nesse painel. Isso é lindo, né? Bom, uma das propriedades que eu vou customizar é a largura. Eu quero que ele ocupe toda a largura do painel. Então, eu vou colocar aqui, Fill Parent, na largura. Então, Fill Parent, ele vai pegar toda a largura do tablet e vai ocupar essa largura. Tá? Agora eu vou pegar um outro painel, que aí tanto faz, porque só vai ter um botão nele, e vou colocar aqui embaixo. Certo? E esse também, eu vou dizer que a largura dele é Fill Parent. Tá? Então, eu tenho agora dois painéis. Tá? Note que você vai perceber aqui, olha, que vão aparecendo, vai aparecendo uma hierarquia, a Composite dos componentes que você vai montando visualmente. Certo? Aí agora, o que a gente vai fazer é, dentro desse primeiro componente de cima, eu vou colocar o meu gráfico e o meu campo texto. Então, aqui, eu posso colocar um label, como eu falei pra vocês, eu posso colocar o label aqui. Tá certo? Na verdade, é melhor eu colocar um label pré-configurado, né? E eu vou ser sincero pra vocês, eu não sei se no caso do Android, se existe diferença entre label e image. porque na interface, pra desktop, você usa um J-label pra colocar uma imagem, não sei se pra Android isso muda. Então, eu vou arrastar um image. Eu coloquei o image aqui dentro, estão vendo? Eu sempre clico aqui, arrasto e solto no lugar que eu quero na interface. Note que ele já colocou a imagem dentro do, é... abaixo do painel, né? Na hierarquia, né? Porque é um compósito que a gente tá fazendo aqui. Se você quiser, você pode inclusive renomear os seus componentes, pra você ir controlando quem é quem, ou quem faz o que aí. Aqui, eu posso, eu tenho a propriedade picture, né? que eu customizo qual é a imagem que eu quero usar. Eu já tinha tomado a liberdade de fazer um upload aqui embaixo da imagem do meu dinossauro. Você vai clicar aqui nesse upload, ele vai abrir o seu... o seu painel lá, pra você escolher um arquivo pra fazer o upload. Não tem mistério, né? Eu cliquei aqui, você dá o browse, seleciona e faz o upload desse arquivo. Depois que você fez o upload, você pode escolher aqui a imagem que você fez o upload. Ou então você pode fazer o upload por aqui também, Tá vendo que tem um botão upload aqui também? Também dá. Então eu vou escolher o meu dinossaurozinho aqui, tá certo? E ele vai aparecer aqui tomando toda a minha tela, porque enquanto eu não estabelecer o critério de apresentação, ele automaticamente pega todo o espaço disponível. Pra esse dinossauro, eu vou customizar aqui a propriedade altura pra 200. Olha que lindo, tá vendo? Isso aqui são setWid, setHate, tá vendo? Aqui também pra 200. Então você tá customizando as propriedades do seu componente, tá vendo? Aqueles sets e gets, eles tão mexendo aqui. E aí ele customiza automaticamente o teu componente aqui, tá certo? Bom, legal, agora eu vou colocar um, eu tinha falado lá label, mas não é um label, eu vou colocar um textbox. Pra essa função, o label também serviria, mas eu quis botar um textbox, porque visualmente você vê a área onde ele vai escrever a mensagem, tá certo? Aí, você tá vendo que eu já arrastei ali pra dentro, e ele já ficou aqui, na hierarquia, dentro do primeiro painel. e nesse painel, ele já tá arrumando uma coisa do lado da outra automaticamente, tá vendo? Existe um painelzão maior, que é esse screen 1, que ele também já tá organizado, que tá organizando as coisas, empilhando, né? Então, vamos ver aqui agora, esse text1, o que que a gente quer? A gente quer que ele pegue todo o espaço que sobra na tela, então, a largura dele, eu vou colocar como sendo fill parent, então, ele vai ficar pegando toda a largura que sobra na tela aqui. Além disso, eu queria que esses dois componentes, eles estivessem organizados no meio do layout, tá certo? Então, eu vou chegar aqui no meu painel, e vou dizer pra ele que eu quero que o alinhamento vertical seja center. Aí, você vai ver que os dois carinhas vão se alinhar verticalmente. Então, eu fiz a lógica desse painel. Agora, eu vou colocar o painel de baixo, e no painel de baixo, a gente vai pegar um bottom, vai arrastar pra cá, tá ali o bottom, tá vendo? Aí, esse bottom, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu posso criar aqui um text, um rótulo pra ele, por exemplo, go, ou pode ser ok, como eu botei lá na figura, tá certo? Eu vou fazer um layout um pouco diferente da ilustração que eu fiz, eu vou botar ele ocupando toda a tela. Então, eu posso dizer que o id dele é fill parent, aí vai ficar um botãozão aqui, go, tá vendo? legal. Bom, então eu acabei a primeira parte da minha construção do aplicativo, que envolve a construção da interface gráfica usando o pattern composite, tá? agora a gente vai pra segunda parte e a segunda parte envolve a parte de gerenciamento, então a gente viu isso aqui, né? O composite. agora a gente vai ver o gerenciamento de eventos, tá certo? O que que é o gerenciamento de eventos? O gerenciamento de eventos é o seguinte, é aquela coisa que a aplicação vai ser orientada a eventos, quando eu clicar no botão, ele vai gerar um evento que vai fazer aparecer a mensagem lá no painel, tá? Então basicamente o que tem é o botão ao ser clicado gera um evento e esse evento é comunicado a esse painel de texto que vai mostrar na tela uma mensagem, tá certo? Esse é a sequência, então lembrando que eu tenho o produtor, que é o cara que gera o evento, o broker, que por enquanto tá escondido, eu não tô mostrando, depois a gente vai estudar ele, e o consumidor, que é quem vai mostrar a mensagem. É muito importante você ter esses personagens, que é o cara que produz e o cara que consome, tá certo? Lembrando que eu posso pensar, e é, né? Aqui são dois componentes, tem o componente do lado de cá que gera o evento, tem o componente do lado de cá que consome o evento. E nessa nova representação que eu tô usando, o cara que gera o evento, que é esse aqui, ele tem um losangulozinho, dizendo que ele tá produzindo um evento, o botão foi clicado. E o cara que consome o evento, esse cara aqui, ele tem esse Vzinho aqui, dizendo que ele tá monitorando esse evento clicado, né? Que tá aqui o clique, e vai fazer alguma coisa quando for clicado. Então, nesse padrão, esse cara é a fonte do evento, esse cara é o cara que monitora o evento, e aqui eu represento qual é o evento que eu tô monitorando, tá certo? A gente vai aprender a fazer isso agora em, é, no Open Inventor, tá certo? Então, na verdade, como é que eu monitoro um evento? Eu vou mostrar pra vocês que esse processo de escuta, ele vai ser assim, ó. Tá vendo essa caixinha aqui? Essa é uma caixinha que eu vou pegar, eu posso graficamente puxar eventos que estão ligados àquele botão, tá? Como assim, André? Vamos voltar pro nosso App Inventor. Você vai curtir isso agora. Isso aqui é o, é, é o supra-sumo no App Inventor, tá certo? É o supra-sumo. Então, vamos lá. A gente vai, é, agora, né, a gente tá nessa tela, a gente vai sair dessa tela e vai entrar no modo Blocks, que é esse segundo botão aqui. Então, ele vai sair daquela tela gráfica e vai me trazer o modo de programação, mas é uma programação visual também, tá? Nessa modo programação, os caras que eu configurei na tela, eles aparecem todos aqui, tá vendo? Todos aqueles componentes, aquela estrutura, né? Ela continua aparecendo aqui. E por que isso? Porque é, como essa é uma programação baseada em eventos, é desses caras que vão nascer os eventos que eu vou monitorar. Mais especificamente, eu estou, quem é que vai gerar o meu evento? É o botão. E eu quero monitorar esse evento. Então, eu vou clicar aqui no botão. Na hora que eu clico no botão, ele me mostra aqui, olha, esse WAM é um monitor de eventos. Essa é uma forma gráfica de programar em blocos, tá certo? Depois, se você quiser, eu tenho vídeos especificamente sobre isso, mas é só uma função didática. Então, o que que é ser WAM? WAM é um monitor de eventos. Ele está monitorando o evento. Que evento que eu quero? Eu poderia, por exemplo, ter o evento clique, que é o que eu quero aqui. Se o botão ganhou foco, um longo, um clique longo. Se ele perdeu o foco, touchdown. Porque note que isso é para tablet. Então, tem alguns outros eventos, né? De arrastar para cima, arrastar para baixo, que eu posso monitorar nesse botão. Tá certo? Então, essa primeira parte aqui é de eventos. E essa segunda parte são coisas que eu posso mudar no botão. Eu posso mudar a propriedade dele. Mas aí, aqui, eu vou pegar o evento whenClick. Então, eu arrastei para cá. Eu estou arrastando uma instrução. Significa quando você clicar no botão 1. O que eu quero fazer, né? Agora, eu vou arrastar uma instrução que vai dizer eu quero alterar uma propriedade de quem? Do textbox, que é esse cara aqui. Concorda? Esse cara, ele tem lá uma propriedade dele que eu quero alterar. Então, eu vou clicar nesse cara. E você vai ver aqui que eu tenho aqui, olha, set. E é a alteração. Lembra que tem o get e o set? O set é para alterar. Alguma propriedade que eu queira do textbox. Tá certo? Na verdade, se você quiser, ele já bota até pré-pronto aqui. Set, textbox, text. Que é o texto do textbox. Tá vendo? Faz até um barulhinho, né? Bonito isso. Então, significa que eu quero, uma vez que eu clicar no botão 1, eu quero alterar a propriedade text do textbox. Note que, então, na programação orientada a eventos, quem dispara as ações são os eventos. Então, no fundo, no fundo, eu não vou ter um fluxo. Eu vou ter um cara monitorando um certo evento e quando aquilo acontecer, eu faço alguma coisa. Se eu tivesse vários controles, várias possibilidades, eu ia ter vários desses caras monitorando. Então, ia ser uma programação distribuída mesmo, né? Eu ia ter vários monitores de eventos que iam fazer ações, a depender do que acontecesse ali. Qual é a ação que eu quero? Modificar o texto, um text. E aí, eu posso pegar, nessa opção text, eu tenho coisas para texto. Uma delas é um texto constante aqui. Eu posso encaixar aqui e escrever o texto, por exemplo. Gastão, né? Gastão. E aí, vai aparecer isso lá. Tá? Fechou. Acabei de fazer a minha programação. Tá certo? Então, o que eu acabei de programar aqui? Daqui a pouco, calma, a gente vai rodar. Eu posso, se vocês quiserem, a gente pode voltar lá para a tela de designer. E agora, eu tenho um programa associado a isso aqui. O que eu acabei de fazer aqui? Vamos repassar. Essa configuração que eu fiz aqui, significa que, ao clicar no botão, eu modifiquei um atributo do evento. Então, eu tenho um action subject, que é o que eu estou monitorando, um action event, que é o que está acontecendo, e um action listener. Então, na verdade, na verdade, no Java, eu tenho esses nomes aqui, olha. Action subject é um cara que pode gerar um evento. Certo? E que eu posso monitorar ele. O action event é um objeto que representa o evento em si. E o action listener é o cara que escuta um evento que alguém gerou. Então, note que agora aqui, a gente está vendo o seguinte. Essa arquitetura orientada a eventos, ela vai, como consequência, dar origem a um design pattern, que atende a esse estilo arquitetural orientado a eventos. Que design pattern é esse? Esse design pattern é conhecido como observer. Então, o design pattern observer é um design pattern que permite que você construa códigos onde você existe o papel do cara que está sendo observado, que a gente chama de subject, e o cara que está observando, que a gente chama de observer. Quando você não tem uma estrutura específica de broker, como a gente vai falar mais para frente, a associação entre quem é observado e quem observa pode ser feita diretamente entre as partes. Então, o cara que é observado, que a gente está chamando de subject, é um cara que permite que os outros observem ele. Se eu quiser construir uma arquitetura genérica o suficiente, eu estou imaginando que vários outros caras podem observar o mesmo subject. Então, eu não vou ter só um observador, eu posso ter N observadores. Para isso, o subject, ele tem que ter um serviço, que a gente vai chamar de um serviço de assinatura, que é onde os observers, eles dizem assim, olha, eu quero te monitorar, me avise toda vez que tiver alguma coisa nova, ou um evento, para eu agir. Então, o método attach, é um método que o cara, o observer, assina para receber notificações. Note que ele recebe como parâmetro qualquer um que tenha a interface observer. Então, ele notifica qualquer um que tenha essa interface. O detach é para você sair, você não quer, você quer parar de observar. E o método notify é um método interno que ele executa internamente, toda vez que ele precisa notificar todo mundo que assinou ele. O observer, por outro lado, ele é uma interface que tem um método update, que vai ser chamado pelo cara de lá, toda vez que tiver uma coisa nova. Note que esse cara é uma interface, e esse cara é uma classe abstrata, que tem só a parte de assinatura. Na prática, vai existir um herdeiro daquele cara da assinatura, que é o cara que vai ser monitorado propriamente dito, que a gente chama de concrete subject. Esse cara é alguma coisa que está sendo monitorada, por exemplo, o botão, e que vai gerar o evento. Ele herda todo o sistema de assinatura, e aí, cada vez que ele tem um evento novo, ele chama o notify para dizer que tem um evento novo, e aí todos os assinantes recebem a notificação de que ele tem um evento novo. Essa interface do observer vai ter sempre um cara que é um concrete observer, que é o cara que está observando, que vai receber a notificação toda vez que alguma coisa, toda vez que alguma coisa acontece do lado de lá, ele recebe a notificação e ele faz alguma coisa. Por exemplo, sei lá, uma interface visual mostrando gráficos que se atualizam toda vez que algum dado muda, por exemplo. Está certo? Então, o subject é quem gerencia o cadastro e notificação dos observadores. Esse cara, onde você assina e é quem gerencia toda essa parte. O concrete subject é o cara especificamente, é o objeto especificamente que vai ser observado, cujas mudanças ou cujos eventos vão ser observados. Como, por exemplo, um botão de OK. O observer, a interface observer, é a interface geral de todos os objetos que recebem notificações quando o subject é atualizado. E o concrete observer é concretamente a classe que implementa a interface observer e que vai efetivamente receber essas notificações. Então, eu posso ver aqui no nosso app inventor o concrete subject é o botão. Está certo? E o concrete observer vai ser uma combinação entre o campo texto com aquela rotina que, na verdade, faz a assinatura. Na verdade, essa rotina que faz a assinatura é quem assinou aqui no subject para ele receber as notificações do botão. Então, basicamente, o que vai acontecer vai ser assim. Olha a sequência de ações. Imagina que eu tenho de lado um subject, que é quem está sendo observado, e do outro observer, que é quem vai receber notificações. O processo sempre começa com o observer pedindo uma assinatura, pedindo para monitorar as ações do subject. Está certo? E aí, o subject aceita essa assinatura e ele passa a ser monitor do cara. Então, tudo que vai acontecer no subject agora, ele está monitorando. Tá? Cada vez que acontecer alguma coisa nova no subject, o observer é notificado para dizer, olha, aconteceu alguma coisa nova. tá? E isso permite, inclusive, que eu tenha várias observers para o mesmo subject. Porque todos eles podem pedir assinatura, então, para o mesmo subject eu posso ter vários observadores. E todos eles vão ser notificados cada vez que tiver uma nova ação no subject. Isso é uma abordagem muito interessante quando você quer fazer para múltiplas plataformas, né? Quando você quer trabalhar com múltiplas plataformas como a gente já tinha explorado no vídeo anterior, né? Como é que o sistema usando esse pattern pode se adaptar para múltiplas plataformas? Tá certo? Então, o observer nos componentes da arquitetura. Você pode, então, imaginar que se você usa o pattern observer, você pode ter o teu model e o teu view, por exemplo, né? o mesmo padrão, porque se você tem uma linguagem hoje como Java, ela vai funcionar nas várias plataformas, o bytecode, por exemplo. E você pode ter a interface como se fosse um observer, né? Toda vez observando o que está acontecendo e atualizando o seu estado e monitorando o seu estado. Mas você pode dizer assim, André, mas isso que você está mostrando tem uma certa alimentação, porque a interface ela também pode gerar eventos, né? Que vão avisar o controle. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, eu vou pegar aquele, aquela construção simples que eu fiz para você entender como funciona um sistema baseado em eventos. eu vou pegar aquilo e primeiro eu vou mostrar como aquilo poderia ser agora generalizado para um sistema complexo em que os eventos vão estar em várias direções, tá certo? Então, a gente vai pensar na nossa arquitetura Model View Controller e vai tentar pensar nessa história de eventos e do Observer, tá certo? Então, tá aqui o Model View Controller e vamos imaginar o seguinte, vocês lembram que o Model representa o modelo que está lá no banco de dados, o modelo de dados, né? Eu posso aplicar o Pattern Observer entre o Model e o View? Eu posso. imagina que no teu Model você tem lá um conjunto de dados e que você tem um dashboard e você quer que toda vez que haja alguma atualização no modelo você quer que apareça essa atualização no dashboard, tá certo? Então, nesse caso o Model está sendo observado, vai gerar o evento e o View é o Observer que vai atualizar o evento. Você pode imaginar essa arquitetura aqui, se você quiser. Você pode imaginar que existe um Subject lá que está sendo observado que é, sei lá, a quantidade de um certo produto em estoque e o View ele tem o Concrete Observer que mostra isso visualmente. Eu posso também imaginar que se você clica num botão no View que é a sua interface gráfica então note que como eu estou construindo tudo nessa base dos Observers eu consigo fazer um View que ele é completamente independente em termos de implementação e que trabalha só com os eventos que ela recebe ou com os eventos que ele gera para os outros dois. Então o View por exemplo você clicou no botão para fazer uma compra ele vai gerar um evento que vai no controller de compra que pode por exemplo atualizar o meu modelo que é o Sado em Stock. Isso também pode funcionar com o Pattern Observer porque o controller ele pode ficar observando o botão como a gente fez aqui nesse aplicativo na hora que você clica no botão que você quer comprar você dispara um processo que é o meu Concrete Observer lá no controller que vai por exemplo atualizar as compras no model eu também posso ter no meu conjunto de dados o que a gente chama de Trigger que é um tipo de evento que sei lá o estoque atingiu o estoque mínimo ele vai disparar um evento e vai avisar o controller disso ou por exemplo você fez uma operação que não poderia ser feita uma chave está duplicada então nesse caso o model é quem gera o evento é o subject e o observer é quem assina e quem controla esse evento então eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão geral para finalizar a gente vai rodar o nosso aplicativo que vocês devem estar curiosos sobre como é que é isso tem várias maneiras de você fazer isso na prática tá certo uma das maneiras que eu vou mostrar aqui para vocês é que você pode instalar bom você pode gerar um APK que vai ser instalado no seu tablet eu não vou entrar em detalhes técnicos mas você pode gerar e você pode jogar e se aplicar para o seu tablet ou o celular e rodar nele tá certo mas se você quiser uma forma mais simples só para fazer teste você não está querendo se comprometer muito você pode então eu vou puxar aqui a tela do meu tablet né você pode então no seu tablet ter um aplicativo né como esse que eu vou mostrar aqui para vocês que eu instalei aqui no meu tablet tá certo que é esse aqui ó então eu instalei aqui chamado MIT AI2 Companion você instala isso através do Play Store tá certo e aí o que que esse cara faz ele faz um scan de um QR Code então basicamente eu vou fazer o seguinte aqui eu vou dar um connect e vou chamar o AI Companion que é o que está no tablet ele vai gerar esse QR Code eu vou pegar o meu tablet e vou dizer assim scan QR Code tá então ele vai pegar o QR Code que está na tela então eu já dei o scan QR Code vai aparecer isso aqui tá certo aqui vocês estão vendo a tela do meu tablet e aparece magicamente na tela do tablet o aplicativo que eu desenvolvi no celular tá certo ou no aí se eu clicar aqui no go aaaah você ficou feliz hein você ficou feliz o seu primeiro aplicativo funcionando tá certo então era isso que eu queria mostrar muito obrigado tá certo essas aqui são as imagens de terceiros e essa é a minha página se você quiser mais informações